Tem 21, processo 48.500, 20.06.2006, 58. Recurso administrativo de depósito da empresa LS Par, limitada, em face do despacho 36 de 2012 da SGH, que não aprovou o projeto básico da PCH Verde 2 Baixo e transferiu para a condição de inactivo o registro para a elaboração do projeto básico da referência da PCH. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 5 de maio de 2006, a empresa LS Par, limitada, obteve registro ativo para a elaboração do projeto básico da PCH Verde 2 Baixo, com potência estimada de 19,13 megawatts no estado de Goiás. O projeto básico foi entregue pela empresa em 13 de julho de 2007 e recebeu a 6 de técnico em 25 de julho do mesmo ano. Em 6 de janeiro de 2011, a LS Par protocolou a licença prévia da PCH Verde 2 Baixo, emitida em 29 de dezembro de 2010, pela Secretaria de Meio Ambiente dos Recursos Ítricos do Estado de Goiás. Em 6 de janeiro de 2012, a SGH decidiu não aprovar o projeto básico apresentado pela empresa, bem como inativar seu registro uma vez ter identificado as seguintes não conformidades no projeto. Utilização de vértices não oficiais na realização dos estudos cartográficos e topográficos para implantação dos marcos usados como ponto de apoio para o sítio do barramento. Também motivou essa decisão da SGH a ausência da metodologia procedimentos operacionais e dados sobre os rastreios GPS e sobre a topografia. A ausência de documentos sobre a realização dos serviços de levantamentos topográficos, planealtimétricos e levantamentos topobatimétricos. Também a ausência de memorial descritivo sobre o serviço de restituição aerotofotogramétrico e, por último, desconformidade da escala da foto e das restituições elaboradas na escala 1 para 25 mil a partir de fotos na escala 1 para 60 mil em relação a exigidos na etapa de projeto básico. Em 19 de janeiro de 2012, a empresa interpôs recursos administrativos em face da referida decisão, requerendo sua revisão no sentido de tornar seu registro ativo e dar continuidade à análise do projeto básico da PCH verde 2 baixo para fins de aprovação. 6 de junho de 2012, a SGH decidiu não reconsiderar sua decisão. Em 26 de junho de 2012, a LSPAR enviou dados complementares buscando demonstrar que a precisão dos estudos de projeto básico da PCH está em conformidade com os critérios de acuidade estabelecidos pela ANEL, não havendo erros ou inconsistências topográficas e ou cartográficas a serem corrigidas ou adequadas. Em 2 de agosto de 2012, solicitei a análise da SGH a respeito do material apresentado para verificar se os esclarecimentos e informações prestadas permitiam superar as não conformidades do projeto básico identificadas por essa superintendência. Em 16 de abril de 2013, a SGH concluiu que as informações prestadas superam as não conformidades anteriormente apontadas. É um relatório. Procuradoria? Aqui os argumentos do recurso são eminentemente técnicos, eu acho que por isso a procuradoria não foi consultada, de modo que a nossa análise aqui fica restrita. Conforme consta da nota técnica, 270-2012 da SGH, a conclusão da SGH de que o projeto básico da PCH não atendia às exigências e critérios estabelecidos pela ANEL se deu porque os dados fornecidos pela reclamante não possibilitavam verificar a precisão dos estudos, inviabilizando concluir com a segurança que os níveis operacionais da cascata estavam sendo respeitados. Dessa forma, a superintendência entendeu não ser possível certificar a consistência dos dados básicos levantados e, portanto, se os resultados alcançados eram fidedívoros. Tal preocupação se fazia presente de forma mais intensa pelo fato de não haver folga entre o nível de jusante da PCH verde 2 baixo e o nível de montante da PCH verde 3 e pôr que a área de reservatório se encontrava no limite para o enquadramento com o PCH. Entretanto, a SGH verificou que os dados da área de reservatório e aqueles relativos à precisão dos marcos implantados na região da PCH, apresentados pela LS-PA, na complementação encaminhada, estavam adequados e revelaram diferenças aceitáveis aos valores informados originalmente no projeto. Assim, concluiu que, isso a SGH concluiu, que as informações prestadas superam as não conformidades de projetos identificados por esta superintendência. O presente processo guarda semelhança com casos deliberados recentemente por esta diretoria, como os da PCH Mutum 1 e da PCH Forquilha, onde se decidiu pela pertinência de concessão de oportunidade para o agente apresentar complementações em estudos inicialmente considerados pela SGH não aptos à aprovação. Nesse caso, entretanto, torna-se desnecessária a concessão de tal prazo, pois as informações apresentadas ao longo do processo já permitiram que a superintendência verificasse que as deficiências anteriormente verificadas foram superadas. Assim, considerando terem sido comprovadas as informações apresentadas pela LS-PA no projeto básico da PCH Verde 2 Baixo, não havendo interferência com a usina ajuzante e sendo o empreendimento efetivamente caracterizado como PCH, que os demais requisitos para aprovação foram integralmente atendidos pelo projeto apresentado e que a empresa já dispõe, inclusive, de licenciamento ambiental, verifico que o procedimento adequado nesse momento é o de reativar o registro e o aceito da recorrente e devolver o processo a SGH para dar prosseguimento ao processo de aprovação do referido projeto básico. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa LS-PA no sentido de revogar o despacho número 36 de 2012 emitido pela SGH, que não aprovou o projeto básico da pequena central hidroelétrica PCH Verde 2 Baixo e transferir para a condição de inativo o registro para a elaboração do projeto básico da referida PCH e determinar a SGH que dê prosseguimento ao processo de análise do referido projeto básico para fins de aprovação ou para manifestação da SGH. É o voto. Em discussão? Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa LS-PA no sistema do voto que acabei de proferir. Próximo item.